Esse cachorro o dia todo com a língua pra fora. Bota a língua pra dentro, rapaz. Bota a língua pra dentro, César Otávio. Nino. César Otávio. Olha essa dessa. A Andrea é sempre ótima, né, querida? Muito bem. Uma tortinha de abacaxi, como quem não quer nada. Isso. Gente, é o dia todo assim, a língua encostando no chão. Entendeu? É que pode um negócio desse, né? Bota a língua pra dentro, meu Pinho. Meu Deus. Ai, se eu tenho enxame, então. Clodovio uma vez disse. Triste daquele que jamais será alegre. Vamos ali, passe batom pra ir julgar a Amanda, que tá fazendo uma festa sem nenhum real no bolso e devem das pessoas. Vamos? Bruno, não tá fazendo o quê? Nada, né? Vamos ali julgar a Amanda, mamãe, viu? Que ela tá fazendo uma festa sem dinheiro e do... Sem dinheiro. Vai, rapidão. Não, e a Bonita fazendo uma festa, tudo patrocinada já. E dando texto. Não é festa pública, não. Não é festa de prefeitura, não. Quem disse que o povo que não valorizava, tá tudo pedindo pra ir. Ela escolhe a Amanda. Ele tá lá arrumando desde manhã a festinha dela. Você ganhou tudo. Ganhou tudo. Ganhou tudo. Pediu os contatos de restaurante da cidade. Foi mesmo. E ela tá dizendo que o seu personagem é do Carlinhos. Ah. Tudo bem. Vamos lá. O que é esse homem na porta? É o segurança dela. É o segurança dela. É o segurança dela. É o segurança dela, Carlinhos. Vamos, vamos. Tudo bom, meu amor? Tudo bom, meu irmão. Você é o que? Eu não sou. Eu sou o Dinkiel. Você é o que? Você viu. Aí o Michel me conhece, a galera me conhece. E estamos aí, meu irmão. Você veio pra festa da Amanda hoje? Eu não vim, galera. Ela tá aí? Tá, viu? Como é seu nome? Dinkiel, no Nunes D'A. Vamos tomar um banho, se produzir, pra depois a gente... À noite você tá aí. Aí você fez o que hoje? Tô aqui, meu irmão. Não, aqui não. Você tá aí? Eu tô aqui. A gente tem estabelecimento. Mas aí, mano... A gente montou o palco. Bom, sim. Já tô colocando. Peraí, mas qual é a banda que vai ter hoje? A banda? Sim. Agora você me interessa. Eu vou entrar? Você vai entrar dentro do estabelecimento. Sim, não. Fica... Você... Adoro acabar no chão, né? Você vem à noite, Raul Sexto, pra gravar? De certeza? Vem à noite pra conhecer vocês e me divirtir um pouco. Você toma uma? Rapaz, eu tenho uma cervejinha, mas com moderação. Com moderação. Se não, ela hipnotiza você. Em vez de ela me hipnotizar, você tem que hipnotizar ela. Mas que ela me possui, ó. Aí você tem que possuir a bebida. Pra bebida não me possuir, Carlinhos, né? Mas eu vou vir pro show. Mas, galera... Que eu tô na equipe de sons. E o... 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 O Michael me convidou e... Tem que vir, partir pra cima. Tomar um banho, vestir um chocinho, camiseta. Só, Carlinhos, aqui eu vou botar... Sabe o que é por baixo? É... Uma tanga de crochê, que eu mandei fazer. Serve também. Tanga de crochê. Tchau, beijo, obrigado e abraço. Eu tava dizendo a mamãe que eu fico tão feliz quando eu acho um pokémon raro. É difícil, hein, meu amor? Hoje em dia tá difícil achar. Raul, tem que pegar os freezers, meu amor. Ele trabalha, ele trabalha com a gente. Gente, que figura é essa, pelo amor de Deus, hein? Com o sapatinho. E aí? Gente... É dependendo. Eu nunca vim por aqui. Passar o cozinho final. E eles tem que querer pegar o freezer. Tem que querer pegar o freezer. Eita dificuldade do canto. Meu Deus do céu. É cada uma que a gente acha por aqui. Vai dar certo. E agora? Vá. Meu Deus, olha o cozinho empinado. No chão. Eita. Passar, dólar. Não, mas... Amanda, Amanda atrás de cada uma. Vai dar certo, irmão, vai. É o beijo do vampiro. Olha como ela é paia. Olha o... Tudo é do pai, viu? Já viu aqui, não adobrou. Manda! Você vai buscar o bolo, foi, meu amor. Ganhei tudo, beijo. Foi mesmo. Foi mesmo, Amanda. Puxou do meu bolo, ó. Ganhou de quem? Ganhei da Maria do salão esse. Aí você foi buscar, velho. Foi buscar. Nadobou. Nadobou. Eita. Até eslova aí dentro. É mesmo. Isso é... Ei, Amanda, você disse o quê, o povo, hein? Eu disse que era o meu aniversário. Eu disse... Eu não tenho condição de fazer uma festinha. Foi? Oi, todo mundo se locomoveu. Olha, tudo grava. Você gastou quanto? Foi a minha assessora. Eu não gostei nada. Oi? Manda ser famosa. É mesmo, mãe? Quer ganhar tudo. Se ver minha roupa bafônica. Qual vai ser a banda de hoje? Vai ser três bandas. Três bandas? Três. Vai ter bebida, vai acabar no meio do evento. Não vai não, meu amor. Tudo de sobra. Oitenta caixas de cerveja. Quanto? Oitenta. Quantas caixas? Oitenta. E comida tem, amigo. Tá, manda a paia do cranco. Ganhei tudo. Comida tem. Graças a Deus, né? Com o estrogonofezinho hoje pra encher a barriga. Convidou muita gente pra cidade? Não. Não quero não, caramba. Que não é fecha de prefeitura? É mesmo, amor? Não é não, meu amor. É o seu momento de pisar, mano? É o meu momento. Agora que quiser que me ature. Tá, meu amor, me escolhe. Amando, você tá se achando... Não tô me achando não. Quando eu não tinha nada, assim, uma pobrezinha. Ninguém me chama pra as festas. Agora não vai, não. Hoje você escolheu, não foi? Hoje eu escolhi, amigo. Vamos lá, que eu vou lhe julgar lá dentro. Gostou do meu bolinho? Eu achei lindo a sua cara. Eita boa. Mande esse segurança que você achou. Oi! Perdeu os dentes. Folha, mas eu não tô. Bora pôr esse dente. Ele vem hoje. Ei, tá aqui dentro a minha porta, os pedaços, os meus pedacinhos. Mas vamos pôr. Vai botar? Vou botar. Tem que botar, né, meu amor? Tem que botar. Ele vem hoje. É. É. Meu Deus, olha. Pendurado na madeira. Eita. Ei. Olha a bola, Vicente, tá tudo brilhando, tipo. Pra mim brilhar mesmo, você vai ver quando eu chegar brilhando com a minha roupa bafona, cara. Então, Amanda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra casa agora, tá certo? Vem amassar. Mais tarde eu volto. Eu vou mostrar também tudo pro povo não, pra não perder a graça. Entendeu? Mais tarde eu vou pra gente curtir a festa, viu? Beijo. Tô feliz? Tô. Tô. Você tá com quantos seguidores já? Eu tô com 60. 60 mil? 61 mil. É mesmo? Você quer mais? Quero mais. Mas você vai saber administrar esse monte de gente, Amanda? Pô, meu amor, você que eu já tô sabendo aqui, viu? É mesmo? É mesmo? Eu vou te ver. Pô, meu amor. Pô, meu amor.